Na barragem do Zamubão, olha o que acabamos de encontrar. Uma ave morta, um quero-quero. Com seu olho vermelho, já não canta mais. Essa ave é a ave do barulho. Canta alto demais. Acredito que tenha colidido com essa parede de concreto e morreu. Olha as penas. O bichão já está duro. Olha o quero-quero. Uma ave muito comum aqui. Ela tem um esporão. Deixa eu ver se dá para mostrar o esporão dela. Olha o esporão. Aqui, olha. Cada ponta da ave, da asa, tem esse esporão. Vou ver se o bicho é afiado mesmo. Rapaz, é tipo um espinho. Esse é o esporão do quero-quero. Você sabia que o quero-quero tinha esse esporão na asa? Cada ponta da asa tem um esporão. Ele tem o olho vermelho, olha. Não sei distinguir se é um macho ou uma fêmea. Olha o topete. Topete do quero-quero. Só morto mesmo para a gente ver ele de perto. Deu uma penagem muito bonita. Os pés pretos. Morreu esse e não vai cantar mais nunca. Foi morar com Deus. Pobre do quero-quero. Faz parte da vida. Um voo errado e tudo se acaba. É um segundo para a vida perecer. Aqui está o exemplo dele.